E aí, bom ou não? Aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências. Este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui hoje com a Sara Silva Nascimento para ela contar para a gente sobre as suas experiências no movimento religioso chamado Arautos do Evangelho, que é um segmento da Igreja Católica, pelo que eu consegui entender até agora, mas a Sara vai dar todos os detalhes aí para a gente. Esse segmento, inclusive, esse movimento que tem sido investigado pela própria Igreja Católica recentemente e também está sendo alvo de acusações sérias, criminosas, Ministério Público investigando, Polícia Civil, um Conselho dos Direitos Humanos. Então está rolando muita treta a respeito desse grupo religioso e a Sara vai trazer de dentro aí para a gente, quem esteve lá dentro, um pouquinho dos bastidores, o que ela viveu, o que ela viu lá para contar para a gente. E se teve coisa legal também, porque tem gente que sai de lá e fala coisa boa. Será que a Sara vai ter, então, coisas boas, interessantes para contar para a gente? Eu estou com essa questão aí. Sara, obrigado demais por ter aceitado bater esse papo aqui. Foi um prazer, está sendo um prazer conversar com você, te conhecer aos pouquinhos aí. Estou muito curioso para saber da sua trajetória lá dentro. E parabéns pela coragem de vir contar um pouco da sua trajetória, da sua vida, das suas percepções. Obrigado demais, Sara. Boa noite, gente. Boa noite, Daniel. O prazer é todo meu de estar aqui. Obrigado pelo espaço, pela abertura incrível. Bom, Arautos é uma coisa que hoje em dia está sendo bem investigado. Está passando por um processo aí, vai fazer um tempo. Então, é um prazer muito grande estar aqui para falar, não só desse tema, mas da gente pós-Araltos, qual que é o processo aí. Pois é, esse é um outro tópico que eu quero saber, né? Como é que é a vida pós-Araltos? Pós-Araltos. Eu acho que esse ponto é muito interessante, porque é uma ruptura muito grande que as pessoas... Vocês eram estudantes? Como é que eu falo? Qual é o termo mais correto? Você foi uma estudante dos Arautos? Na UNA? No caso, sim. Eu acho que o termo mais correto para a gente usar é esse, né? Estudante, porque ele é mítico, eu cheguei a usar o hábito, mas eu não cheguei a fazer os votos, né? Então, eu estudava ali, saí com 15 anos, né? Foi um processo, assim, onde eu entrei com apostolanda, na verdade, e aí passei por estudante, que no caso é quando a gente começa a morar. E aí, realmente, a gente chama quando a gente começa a utilizar o hábito, né? Que é aquele hábito religioso, caramelo, com escapulário, corrente, etc. Interessante, legal. Pessoal, eu queria só dar uma boa noite aqui para o pessoal do chat. Já são mais de 100 pessoas assistindo a gente aqui. E está cedo, provavelmente, vai multiplicar por três ou quatro essa turma aí. Marcela, que está na moderação já, obrigado, Marcela. Tenta controlar a galera aí para não brigarem muito. Quero te convidar aí para se inscrever aqui no canal, curte aí, ativa a sineta, enfim. São vários conteúdos nessa temática que eu venho produzindo por aqui e considero também se tornar membro aqui do canal. São vários os benefícios e é uma forma de apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Sara, vamos começar, então, por esse tópico mais básico para as pessoas entenderem o que são os arautos do Evangelho. Embora isso tenha sido muito noticiado em vários jornais, na mídia eletrônica, impressa, enfim. Muita gente, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, que é o arrobaprof.denaelgondigio, disse que não sabe, que nunca ouviu falar sobre os arautos. Como é que você explica aí? Está dentro da igreja católica? É uma coisa à parte? É um grupo religioso? Tenta explicar, assim, o básico para a gente entender um pouquinho. A doutrina, sei lá. Bom, o Arautos é uma associação internacional de fiéis do direito pontífice. O Arautos surgiu através da TFP, Tradição Família e Propriedade. Na verdade, os arautos, ele veio a partir de Plínio Corrêa de Oliveira. Então, Plínio Corrêa de Oliveira fundou a TFP, que era, na época também, é uma associação, só que era só para homens. E, através dessa associação, veio aí João Cláudias. Então, a gente diz, dentre os arautos, que Plínio foi mestre de João. Ou seja, Plínio formou João. E, através dessa formação, surgiu os arautos do Evangelho, que foi fundado em 2001. O Arautos, ele foi fundado, e quando o Arautos foi fundado, ele foi reconhecido pelo papado da Igreja Católica. Mas, na época, não existia essa turbulência. Era algo muito novo. Não existia todas essas barbaridades. Então, a Igreja aprovou por ser, na verdade, uma instituição que não tinha nenhum tipo de resquício de crime, coisas contra a Igreja. Então, surgiu desse processo mesmo. Porque Plínio Correia, ele tinha a vontade de fundar na Terra uma ordem angélica, uma ordem marial. Tanto que os arautos do Evangelho, se vocês forem perceber, é eximiamente estrito em perfeição o que eles fazem. Marcha, cerimonial, missa. Tanto a recepção de hábito, quanto a questão dos padres, confissão. Então, assim, eles elevam tudo ao sobrenatural. Então, se você for ver, os arautos aí têm como índole beleza e perfeição, e ordem. Então, tudo que a gente fala dentro é muito seguindo essas ordens específicas. E uma coisa que me chamou a atenção, e você mencionou rapidamente no início, são essas vestimentas, que têm uma pegada ali da Idade Média, talvez. Eu até selecionei aqui umas imagenzinhas do jornal, acho que Metrópole, para ilustrar para quem não viu ainda, né? Umas imagens... Vai para cá. Aqui, acho que está dando para ver mais ou menos aí. Bem curiosas, bem interessantes, assim, que os estudantes, os alunos e os líderes, enfim, os padres, o pessoal usa, então, essa vestimenta diferente. Tem uma explicação para isso? É tipo um retorno a um período importante da igreja, algo assim? Então, na verdade, uma explicação para isso seria... Porque, assim, quando a gente entra dentro dos arautos, a gente tem algumas hierarquias que são seguidas lá dentro, né? Então, a gente entra como apostolanda, quando a gente conhece os arautos do Evangelho, e esse conhecimento se vem através de um projeto, chamado Projeto Futuro e Vida. Eu, por exemplo, conheci os arautos através desse projeto. Hoje em dia, pelo que saiu aí, eu não sei se eles estão mais fazendo esses projetos, eu não sei dizer, tá? Mas o Projeto Futuro e Vida, ele é um projeto que tem como base procurar pessoas, procurar meninas, tanto meninas quanto homens, né? Para fazer parte ali aos finais de semana. Então, quando eu comecei dentro dos arautos, eu ia todos os finais de semana. No início, eu também fui um pouco resistente, não queria deixar, porque eles vieram até a paróquia que eu participava, e aí fizeram uma apresentação, teve uma missa e etc. E aí lá eles sortearam, né? Levaram a galera para umas salas, e aí eles sortearam algumas bolsas, né? Só que não era só bolsa, tinha flauta, caneta, a bolsa, a gente tinha mais alguns outros utensílios. E aí, dentro desse projeto, eles vão começando a observar você, se você vai fazendo ali o caráter, né? Deles, tanto físico quanto de postura e etc. E aí chega o momento que a gente, eles recebem, eles dão para a gente o convite de começar a dormir de sexta a domingo. E isso nos castelos? Porque eles têm os castelos, não é isso? Sim, sim. São construções bem pomposas. Muito medievais. Bem medievais. O projeto de vida, ele não acontece dentro dos castelos, porque os castelos, eles são mais para eremitas, né? Então, o que tem foco nos castelos? Os colégios, né? Então, Cotia é um colégio, Tabor também é um colégio, só que esses dois são da ordem primeira, ou seja, os homens. E Monte Carmelo é o colégio das meninas, o colégio das mulheres. As casas de apostolado, elas ficam fora dos castelos, porque as ordens para cada casa regem diferente, né? Então, tem ali uma casa que não pode ficar toda hora com palavra aberta, que a gente não pode conversar a todo momento, e uma casa de apostolado, ela tem que ser diferente, porque são pessoas novas que estão entrando ali dentro. Isso. Isso daí é o do grande, né? É, não li aqui, deixa eu ver. Parece ser o principal, deixa eu ver. Númen Profeta, será? Agora a gente tem um Númen Profeta, né? Colégio abriga... Aliás, Castelo abriga Colégio de Araldos do Evangelho, na rua Rotterdam, bairro Rita Vieira. Mas aqui não falou a cidade ainda. Enfim, só para dar um exemplo para o pessoal. Tem vários lugares, né? São vários, né? Tem vários lugares, muitos lugares. Mas é bonito, me lembra da Disney, aqueles castelos, essas coisas. É uma vontadezinha, né? É uma coisa que eleva a gente muito a... Literalmente, a Idade Média. Por que os Araldos têm como base a Idade Média? Porque a Idade Média foi uma época, né? Que as pessoas tinham muito consigo, assim. É uma questão de respeito, hierarquia, solenidade, serenidade. Então, as pessoas viviam numa constância espiritual mais calma, mais serena. Então, a gente tem... Esse é o tabor. Esse aí é o tabor. E você já foi nele? Já, já. Você estava aí entre... Olha lá, o pessoal, né? Parecem esses soldadinhos. Eu estava nessa foto. Oi? Me lembra um pouco, assim, tipo, soldados, né? O pessoal lá bem em fila, certinho. É, João Cláudio Dias. Ele fundou os Araldos através do militarismo, né? O fundador dos Araldos do Evangelho foi militar. Então, todas as marchas que a gente tem dentro dos Araldos vêm através do militarismo. Então, por isso que tem toda essa questão de postura, de o que a gente fala. Vem tudo como base do militarismo. Deu uma travadinha que voltou agora, mas deu pra te ouvir. Você congelou um pouquinho a imagem, mas consegui te ouvir direitinho. E, Sarah, você falou brevemente. Conta um pouquinho mais sobre como você conheceu os Araldos. Então, foi na igreja em que você participava, numa igreja católica, tradicional, etc. Foram lá sortear algumas coisas. E aí você foi escolhida, te chamaram, você começou a participar de vez em quando. Me fala um pouco mais sobre esse processo de entrada lá, de ingresso. Então, quando eu entrei dentro dos Araldos, foi através do projeto, né? Eu estava fazendo catequese, numa paróquia aqui perto de onde eu moro. E aí, nesse processo todo, que eles começam a escolher as meninas, mas, hoje em dia, é muito aparente que existe um tipo de pessoa para os Araldos do Evangelho, né? Então, não é bem um sorteio. Eles selecionam as meninas que vão fazer parte do projeto dos Araldos, né? Então, se você for nos Araldos hoje, você vai perceber que todas as meninas, né? Na ordem segunda, e os homens da ordem primeira, eles têm um padrão. Eles regem o padrão, né? Então, pele um pouco mais clara, o cabelo mais alinhado, tem que ter um pote específico. Então, se você perceber, nas fotos até, é um padrão, é seguido um padrão de pessoa, né? Então, eu fui selecionada, e aí comecei aos finais de semana, eu ia, não dormia, ia ao sábado e voltava, ao domingo também retornava para casa. Até o momento que eu comecei a dormir, né? E aí a gente começa a dormir, fazer teatro, então vai na sexta, depois da escola, volta no domingo, depois do horário do teatro. E aí, eu não queria estudar no Araldos do Evangelho, né? Eu não enviava carta, porque, assim, quando a gente começa a dormir muito, a gente começa a querer ficar lá dentro e estudar, né? E aí eu não tive essa sensação, assim, de querer estudar dentro dos Araldos, né? Eu não tinha enviado carta para estudar. E as eremitas, que são as irmãs que convivem com a gente, com o hábito religioso que o Dani mostrou para vocês, elas perguntavam quando eu ia estudar, quando é que eu ia enviar a carta, eu sempre naquela, naquele recolhimento, assim, de não querer ir, né? Até porque eu era muito apegada à minha mãe, gente. Eu era muito apegada à minha mãe na época. E aí, deu um baque, assim, porque a encarregada, na época, ligou e falou que eu tinha recebido a bolsa para estudar. E aí, foi um baque muito grande, eu não quis ir, né? Eu falava para a minha mãe que não queria ir, etc. Quantos anos você tinha mesmo? Eu tinha 12 anos. 12, muito nova. 12 anos. E aí, eles fizeram todo aquele, aquele, aquela propaganda, né? Colégio internacional, de não sei quantas matérias, e não sei quantas línguas, e etc. E aí, os meus pais chegaram e conversaram comigo, falaram assim, olha, a gente não vai ter condições de pagar nunca um colégio desse para você, é uma oportunidade muito boa, né? E aí, eu peguei e fui. E aí, foram seis meses de adaptação muito intensos, muito intensos. Porque, assim, eu tive febre emocional, eu tive dor de cabeça emocional, eu tenho asma, eu tive crises fortíssimas emocionais por conta da saudade mesmo. Então, a gente tem esse processo de seis meses lá dentro de adaptação, e esse meu processo de adaptação foi, assim, muito pesado por conta do apego mesmo que eu tinha aos meus pais, principalmente a minha mãe, né? Aham. E você ficou lá por quanto tempo? Eu fiquei lá por quatro anos, praticamente. Quatro anos. Isso. Foi todo um processo de apostola com contato, né? Contendo com apostolanda foi esse período. Apostolanda estudante e depois que recebeu o hábito. Recebeu o hábito com 14 anos. E tem algum tipo de processo de ingresso, assim, quando você vai morar mesmo com eles e tudo? Sei lá, talvez um ritual, alguma coisa assim. Eu já entrevistei aqui um ex-maçom e o pessoal fica com essas curiosidades, né? Tem ritos secretos e tal? Como é que... Tem coisas do tipo também entre eles? Bom, pra entrar nos arautos a gente não tem nenhum ritual, né? Lá dentro não tem nenhum ritual. Porque, assim, é uma coisa muito oculta, né? Então, por exemplo, como estourou todas essas coisas dos arautos, a galera começou a se questionar, né? Foi o que você falou no início. Muitas pessoas saem nervosíssimas, raivosas contra os arautos e muitas pessoas saem amando de paixão. E, na verdade, eu digo que os arautos do evangelho, ele é um ponto muito específico na vida de quem vive aquilo, né? Então, se você não para pra observar o que você viveu, cara, você vai ser apaixonada por aquilo o resto da sua vida, né? Então, assim, eu saí dos arautos e vivi os arautos dentro da minha casa e dentro de mim quase dois anos. Fora os arautos do evangelho, né? Depois da saída de lá? Depois da saída. Eu fui uma pessoa, assim, extremamente apaixonada após arautos, eu posso dizer. Minha mãe pode dizer isso com muita propriedade porque o que acontece? Quando a gente sai de lá, a gente sai extremamente preparada pra voltar, né? A gente não quer sair de lá de dentro. Então, imagina, você entra com 12 anos, você é cativada com um colégio. Aqui, acho que todo mundo já tinha o rebelde, né? Aquele colégio de andares. E aí, você entra naqueles banheiros lindíssimos, aquela sala de mármore, aquela lousa maravilhosa, aqueles conteúdos que você nunca viu na vida porque lá a gente não via só português e matemática, a gente via coisas também que não eram reconhecidas pelo MEC. Então, por exemplo, em filosofia, a gente falava sobre coisas específicas que os arautos queriam ensinar. A gente ouvia muito a doutrina de Plínio e a doutrina de João. Então, lá a gente fala muito sobre a Idade Média, tanto que se vocês pararem pra assistir os teatros, os arautos, é muito voltado pra essa época, assim, né? Então, tem esses dois pontos, esses dois aspectos que pegam bastante em qualquer pessoa que sai de lá de dentro, né? Enquanto não se há um equilíbrio de pensamento, fica nessa questão. Ou eu odeio, ou eu amo, ou eu odeio, ou eu amo, e assim a gente vai. Você saiu apaixonada com os arautos, mas hoje tem uma visão mais crítica, uma visão diferente, né? Daqui a pouquinho eu vou querer saber como é que está essa sua visão hoje. Conta um pouco pra gente como era a rotina lá dentro. O que vocês faziam lá? Como é que era o segundo a sexta, sábado, domingo? Fala um pouquinho, assim, da vivência de lá. Bom, na casa que eu morava, moravam muitas estudantes, né? Então, eu morava no Tremembé, e a gente estudava em Caíras, a gente estudava no Monte Carmelo. Então, a gente acordava muito cedo, né? Quando eu entrei, eu não tinha tanta função, então a gente acordava cinco horas, e o nosso primeiro a fazer da vida lá dentro é o alargo, né? Do despertar, que a gente reza a oração da manhã, e aí a gente sai, vai tomar banho, todo mundo toma banho, depois que todo mundo está extremamente alinhado, a gente faz o cortejo. Normalmente, finais de semana só tem o cortejo. Dias de colégio, a gente tem cortejo ali. Cortejo, sabe quando a gente entra em algum ritual, assim, que entram algumas pessoas em fila para algum local em específico? Lá a gente entrava cantando credo no horário do café da manhã. Então, essa foto que você mostrou aí, do colégio, que tem várias pessoas em fila, normalmente o cortejo, ele segue essa mesma pegada, só que em vez de marchar, nós entramos com as mãos postas, que são as mãos assim, a gente entra assim. No refeitório? Isso. Eles vão andando assim. Exatamente. A gente entra num passo bem calmo, cantando credo, normalmente orações e cantos em gregoriano, e a gente vai até o local, pode ser refeitório, capela, depende da casa. Não pode ir conversando, não, umas com as outras. Não, extremamente em silêncio, concentrado, exatamente. Eu estudei em colégio militar, mas você tinha que ver a bagunça que a gente fazia no recreio. Uma loucura, né? E a hora que colégio militar tem essa fama de ser mais rígido, eu não podia ter o cabelo assim, passando aqui na orelha e tudo, não, tinha que ser quase raspado assim, tudo. A gente tinha disso também, viu? A gente tinha muito disso lá dentro. Tinha isso, então, a forma de o cabelo, você colocar, zero maquiagem, eu imagino. Total. Bem rígido. Então, assim, quando começou, que a gente tem esse período aí de tomar banho, a gente tem que seguir uma ordem, né? Então, a gente tem que colocar, todo mundo tem que ter o cabelo igual, vocês podem perceber, a única coisa que muda na foto é o lado da risca, das mulheres. E os homens, o mesmo tamanho de cabelo. E o cabelo, ele tem que ser curto. Da mulher, dois dedos, três dedos, no máximo, abaixo do amarrador. E aí, a gente sempre seguia o mesmo penteado, todo mundo tinha que estar extremamente igual e sempre com gel, o cabelo sempre assentado. Porque lembrando que os arautos, ele tem aí como foco a perfeição, né? E aí, tinha esse processo aí que a gente tomava café, depois... Exatamente. É esse, esse penteado mesmo. Acho que não focou. Não. Não foi. A câmera, a minha câmera tá ruim hoje. Não tá focando, não. Ai, gente. É um penteado, é um penteado único pra todas as mulheres e um penteado único pra todos os homens. E aí, depois desse processo, a gente ia pro colégio. Dentro do colégio, a gente tinha a marcha, a gente ia marchando até a sala, rezando o credo, né? A gente primeiro rezava o credo, depois ia marchando até a sala. E aí, cada um subia pro seu andar, pra sua sala. A gente tinha ali o horário das aulas, intervalo das aulas, onde tinha o lanche. Depois a gente voltava pra sala novamente. E aí, a gente voltava pros êremus. Êremus é os locais que a gente mora, né? Lá dentro dos araus. Então, as mulheres em um local sempre e os homens em outro. São totalmente distintos. Chegando no êremo, o almoço. Depois a gente ia usar fazer eles da tarde. Então, na maioria das vezes, a gente tinha tempo aí. Depois que fizesse educação física, a galera que fazia educação física tomava banho, se alinhava novamente. Aí tinha o processo de fazer as atividades. Aí depois tinha encerramento da adoração, as irmãs que já estavam na casa passavam por um outro processo porque não tinham colégio. Então, normalmente, alguns dias da semana, durante alguns meses específicos, a casa que eu morei, que era a casa de apostolado, as irmãs iam até as igrejas, as irmãs iam até as escolas fazer o projeto pra pegar mais meninas. E aí, depois disso, né, do encerramento da adoração, a gente ia pro Tabor, que era onde tinha a missa. A gente ia assistir a missa todos os dias às cinco horas. Então, o Tabor tinha uma missa diária ali. Depois disso, a gente voltava pro Erimo novamente. Aí a gente tinha ali o jantar, se tivesse alguma coisa especial. Às vezes, a palavra era aberta. Então, só pra gente deixar claro aqui que palavra fechada é quando a gente não fala e palavra aberta é quando a gente fala lá dentro dos arautos. Então, durante a semana, a maioria dos momentos, a palavra é fechada. Ou seja, a gente não pode ter uma comunicação com a outra. E aí vocês imaginam 60 mulheres na mesma casa num silêncio extraordinário. Adolescente. Adolescente. Aí fala por libras quase, né? Mas muitas vezes a gente quebrava o silêncio, porque não tem como, gente. Escondidinho ali dava um jeito. Exatamente. E aí, depois disso, a gente dormia e aos finais de semana a nossa rotina era um pouco mais corrida. Então, a gente ia pra missa de manhã e aí a gente ia pegar as apostolandas, cada uma na sua, no seu ponto ali de recolhimento e aí a gente levava elas pro Eremon, passava toda aquela, aquela questão de produção que era feita durante a semana de teatro, aula de coral, tinha aula de algumas línguas, chegou até aula de espanhol. Aí tinha a galera que fazia colitado, que já estudava e já morava lá dentro. Então, cada pessoa tinha ali a sua função para fazer a sua atividade e aí depois, no sábado, a gente tinha a missa dentro do Eremon e aos domingos a gente voltava novamente, pegava a galera e era uma outra dinâmica, normalmente começava com jogos, era tudo muito movimentado e aí tinha o teatro, que na verdade era a parte mais esperada do final de semana para todas as meninas era o teatro. E aí depois cada um ia para a sua casa e a gente retornava ela de novo aí se precisava rezar mais alguma oração. A gente rezava também muitas vezes na volta, trazendo... levando as meninas a gente deixava elas e voltava rezando e aí a semana começava de novo e aí era essa rotina assim e era muito diferente quando chegava a época das férias, Que a gente saia total da rotina, muitos passeios, tanto que lá dentro a gente tem muitos passeios e quanto mais passeios menos a gente vem para casa, né? Então, as minhas primeiras férias eu passei alguns dias em casa só e depois raramente eu vim assim para casa para ficar tipo dez dias, né? Eu ia te perguntar isso, se férias eram férias dos arautos e você ficava uma temporada boa em casa, não, você acabava tendo compromissos com eles também e um pouquinho só em casa. Exatamente, na verdade nos arautos a gente não tem essa questão de férias, né? Então, há pouco tempo eles falaram que dentro dos arautos as pessoas são hospedadas e não moram, né? E se a gente for parar para pensar numa questão muito lógica, como a gente sai de um lugar para uma pessoa que volta para casa só para visitar os pais, né? Então, assim, se a gente, eu vejo dessa forma, quando a gente vai para um local que a gente vem para casa somente aos finais de semana, não é uma hospedagem, é uma moradia, né? E quanto mais você vive dentro dos arautos, menos você quer voltar para casa, então mais o seu foco será morar dentro dos arautos, né? Então, isso é uma questão assim que pega muito, porque quando a gente começa a viver dentro dos arautos, eles têm uma didática, né? Onde pai e mãe não é quem nos fez, né? Quem nos gerou. E sim, a gente troca os papéis literalmente. É Plínio, Lucília e João, né? Então, por quê? Tudo que a gente vai fazer, os olhares são voltados para essas três pessoas, né? Então, João lá dentro, ele tem o papel de pai. Pai fundador, pai amoroso, né? Tanto que tem toda aí a arte do sublinhar, que é uma arte que poucas pessoas sabem, só sabe quem vive dentro dos arautos. Por isso que eu falo que muitas pessoas quando chegam dentro dos arautos não conseguem entender a grandiosidade daquilo ali, né? As pessoas não conseguem entender o que acontece. E aí a gente só vê quem mora mesmo e nem quem mora vê, né? Porque é uma coisa que é literalmente uma placa que fica nos nossos olhos e tudo aquilo que acontece para a gente é graça. Então, por exemplo, você começar a amar um homem que você não vê muito, né? E você parar de ligar para os seus pais sempre, lá dentro é tudo muito bacana, né? Então, quando eu entrei, eu vinha para casa todos os finais de semana. Depois, para os meus pais me verem, eles tinham que ir até o ônibus, né? Eu voltei para casa em momentos bem específicos, porque eu tenho asma crônica desde os meus três anos de idade e saúde, eu acho que é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é uma questão que a gente não cuida dentro dos arautos, na verdade, é uma questão que não tem pauta, né? É uma coisa meio nossa! E aí, quando eu comecei a voltar para casa, minha mãe, ela começou a perceber a minha mudança drástica de comportamento, né? Que eu sempre fui uma menina muito, sempre fui uma menina muito extrovertida, que sempre dei muita risada, comunicativa, e eu chegava em casa e eu era o oposto daquilo, revoltada, rebelde, mal queria ficar em casa, e quando eu chegava extremamente cansada, eu já cheguei a dormir em pé, por conta do extremo cansaço, né? Que lá a gente não tem tempo. A rotina que você descreveu parece bem puxada mesmo, bem difícil de seguir, inclusive, eu não sei se foi numa matéria dessas que eu li, tipo Metrópole e tudo, estava descrevendo que a Igreja Católica recomendou, eu não sei se exigiu, qual é o melhor termo aí, por meio do Papa, talvez, ou de alguma comissão, sei lá, que não houvesse mais o colégio com os alunos morando ou hospedados, como tem acontecido, até porque isso acaba configurando esse isolamento, essa desvinculação da família, e parece que também houve uma acusação de uma disciplina muito rígida dentro do colégio, então, eu li alguma coisa a respeito disso, e fiquei curioso para te perguntar, as regras eram rígidas no sentido também de uma punição, porque, beleza, você está seguindo lá bonitinho a risca, que manda o figurino, mas e se você sai um pouco da linha, Sara, o que acontece, o que você viu lá dentro, ou vivenciou? Então, nós temos aí um livro, que é chamado de Ordo, esse Ordo, gente, ele é praticamente uma descrição dos detalhes do que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, porque a gente tem pauta aqui, eu vou frisar muito isso como beleza, ordem e perfeição, tá? Porque tudo que os arautos fazem, ele quer se elevar ao sobrenatural. Então, por que a gente tem esse livro lá dentro? Isso rege até o passo que a gente anda. Então, por exemplo, o jeito que a gente dorme, existe dentro do ordo. A forma que nós tomamos banho lá dentro, existe dentro do ordo. Então, é como se fosse literalmente um livro de passos a passos de como se tornar um perfeito arauto. A gente pode definir o ordo dessa maneira. E todas as vezes que a gente sai desse ordo, nós temos uma coisa chamada ratificação. O que é isso? Dentro da igreja católica, acho que muita gente sabe que nós temos a confissão. A confissão é quando a gente vai lá e pede ao padre a absorção dos nossos pecados através da doutrina. Dentro dos arautos, isso existe pedindo perdão dos nossos erros perante o ordo. Então, é praticamente um mini-cerimonial onde a gente fica de frente com a encarregada com as mãos desse jeito aqui, mas elas ficam no nível da cintura. E aí, quando a gente chega dessa maneira para a encarregada, ela entende que a gente quer se ratificar, ou seja, pedir perdão por conta de ter desalinhado de si do ordo. E aí, perante o que você fez, então, quebrar o silêncio é uma das questões que pegava muito, que não tem como, como a gente já disse. E aí, a encarregada determinada de cada casa, de cada grupo de estudante, dava ali a penitência. Então, a penitência nem sempre era drástica, horrorosa, mas muitas vezes era oração, então, reza não sei quantos terços, lê não sei que tal livro. E aí, tem uma outra questão dentro dos arautos também, que é o capítulo. Então, o capítulo é uma penitência, não vamos dizer que é uma penitência, eu diria uma tortura muito grande, que eu acho que todas as meninas que já passaram pelo capítulo sofreram, porque o capítulo é o seguinte, o capítulo, ele acontece acima de 18 anos, que era para acontecer, mas já chegou a acontecer para menores de 18 anos também, onde você entra dentro de uma capela, e a gente normalmente passa por isso para receber o hábito, para fazer os votos, que é como se fosse uma purificação ali de tudo que você fez, né, vamos mudar agora. E aí, o que acontece? A gente entra nessa capela, entram algumas irmãs específicas que conhecem melhor aquela pessoa que vai se prostenar no chão, e aí tem um tapete onde é colocado no corredor, então é literalmente capela de idade média, a gente tem um corredor e algumas bancas, né, e aí essa pessoa ela deita, ela se prostena no chão, e encarregada da casa começa o capítulo. O que consiste o capítulo? Essa pessoa será acusada dos erros que ela cometeu dentro da casa. Então as pessoas levam... Oi? É por uma pessoa, tipo um líder, alguém assim que vai fazer... Não, são as próprias irmãs que convivem com ela mesmo. Essas irmãs que entram... Vão dedurar. Exatamente, vão falar pra ela o que ela tem que mudar, né? Cara, mas isso é muito pesado. Exatamente. Eu diria que isso é uma tortura, né, porque assim, muitas pessoas... Lá isso é uma graça, dentro do Arauto, o capítulo é extraordinário. Porque as irmãs, elas entram, e aí tem toda uma questão de apontamento pra pessoa melhorar e aí no final tem como se fosse um ritual que a pessoa levanta e tem toda uma questão de acolhimento pra ela entender que dali ela vai melhorar e etc. Só que no fundo se você for parar pra pensar é uma coisa absurda, né? Porque as próprias irmãs que convivem com você em algum determinado momento falam mal de você. Assim, você tem que melhorar nisso, isso, isso e isso. Não desse jeito que eu estou falando, é de uma maneira muito solene, mas esse é um outro processo de peritência também dentro dos arautos. E é rapidinho ali ou é uma coisa demorada? Tem pessoas que chegaram a demorar duas horas em capítulo. Depende da pessoa, né? É uma coisa... Dependendo da pessoa é uma coisa prolongada, não é uma coisa que demora, por exemplo, 20 minutos o capítulo. Ele não é uma coisa que demora... É como se fosse literalmente um cerimonial pra purificação, vamos dizer assim, né? Pra você conseguir receber o hábito, os votos e etc. Assim, acho que as coisas mais estrondosas, né? De penitência que a gente tem lá dentro que eu cheguei a visualizar foi isso e a questão dos exercícios, né? Que os exercícios, quando eles estouraram, pra gente foi tudo muito novo, né? Então, eu peguei assim uma fase dos arautos que foi tudo muito novo. Tudo muito bizarro, eu diria, hoje em dia. Porque assim, do nada, nós sempre dentro do colégio dos arautos, dentro das casas dos arautos, a gente andou com relíquias, né? Lá dentro, a gente sempre andava com relíquias. Então, o que que consiste... O que são relíquias? É, explica pra gente. E aí, o que que é isso? João, Lucília e Plínio, pelos arautos do Evangelho, são considerados, né? Pessoas santas. E a gente andava com cabelo, unha, muitas vezes, a gente chegou a andar com secreção, sangue, conosco. E ela era lá, anda com isso, né? Medalhas. Deles. Deles. Exatamente. Deles. Lembrando que Lucília e Plínio não são pessoas canonizadas pela Igreja Católica. São pessoas consideradas pelos arautos santos. E João também. E João nem faleceu ainda e já é considerado santo pelos arautos do Evangelho. E lá dentro, a gente andava com isso normalmente. Dentro das aulas de religião, a gente assistia muitos vídeos de João falando sobre os sacramentos. Então, quando eu falei pra vocês lá no início que a escola dos arautos do Evangelho não é tudo aquilo que eles vendem, é porque, literalmente, a gente não aprende o que deve ser aprendido. A gente é induzido a acreditar em tudo que eles ensinam. Então, por exemplo, filosofia, altos vídeos de João falando sobre belezão, sobre o que é púlcrum, o que é verum. História, a gente aprendia muito sobre idade média, ciências. Dentro dos arautos não se fala sobre corpo humano, não se fala sobre sexualidade, não se fala sobre reprodução, não se fala sobre ciclos menstruais pra uma casa que só mora mulher. E o MEC tá ligado nisso? É, então! E o MEC tá dizendo o que sobre isso? Assim, hoje em dia, se eu não me engano, os arautos já teve um respaldo, não sei se foi do MEC, mas o Ministério Público é impaciente do conteúdo que é apresentado dentro do colégio. E aí é um tabu muito grande, né? Porque, assim, você vai, coloca o seu filho numa escola, você acha que ele vai sair falando as 38 línguas que existe e tudo mais. Na verdade, você sai com uma defasagem em muitas matérias. Né? Então, quando você sai dos arautos, você passa, assim, por um processo de defasagem em humanas, em algumas partes, histórias, ciências, algumas coisas básicas. Então, por exemplo, corpo humano tem coisas que é básico a gente saber, e lá dentro a gente não sabe. Então, por exemplo, uma menina se menstrua a primeira vez dentro dos arautos, pra ela aquilo vai ser o pior terror da vida dela se ela nunca ouviu falar da mãe. Porque, por exemplo, tem meninas lá dentro que entram com 7 anos, 6 anos. Quem vai ensinar isso pra uma menina de 7, 6 anos? E lá dentro em nenhum momento é falado isso. O maior obstáculo que a gente tem no dia da vida de uma mulher é pegar um absorvente na casa dos arautos do Evangelho. Onde só moram mulheres. Só moram mulheres. Caraca! E vamos pensar assim, e uma preparação para a educação sexual, né, para o futuro, quando vocês crescerem, construirem família, não tem um tipo de diálogo, de instrução, de informação sobre nada? De onde vêm as crianças? Não tem aula sobre isso. Não existe isso dentro dos arautos, né? Eu acho que essa é a frase que a gente tem que usar porque não existe, gente. Em nenhum momento dentro dos arautos é falado sobre corpo humano. É falado sobre reprodução humana. Então, o que é dito pelos arautos hoje é que não está sendo violado nenhum direito, não está sendo criado pessoas para serem freiras ou serem padres ou seguirem uma linhagem de ordem religiosa. Só que se você for entrar dentro dos arautos, em nenhum momento que é falado sobre a vida aqui fora. Então, beleza, tranquilo. A gente não induz as crianças a nada. Só que também em nenhum momento a gente prepara essas crianças para fazer um vestibular do Enem, para prestar uma faculdade, para ir lá no general. Os 18 anos chegando, acaba-se, então, o retiro, não, qual é a palavra ali, né? A hospedagem. na verdade, o que acontece? Quando a gente chega 18 anos, antes até, antes dos 18 anos dentro dos arautos, a gente completa ali, ensino médio, normal, e aí algumas pessoas são selecionadas para missões, então, vai para determinados lugares, vai ser dupla. Então, quando você é determinada a ser dupla, o que acontece? Você se une com uma outra pessoa que também é selecionada, e aí vocês viajam algumas partes, algumas cidades que foram escolhidas para você instalar, para pedir donativos, né? Então, você viaja aí para pedir donativos para as pessoas para os arautos do evangelho, né? E aí, quando isso não acontece, isso, só lá dentro, exatamente. Quando isso não acontece, quando você não é dupla, você pode ser mandado para uma outra casa, para um outro estado, você fica literalmente aberta às possibilidades que existem, ou você pode também fazer o ensino superior dos arautos do evangelho, né? Que aí é um ensino onde é mais voltado para, literalmente, uma ordem religiosa, onde você estuda diversos pontos da doutrina, e em nenhum momento é falado, olha, se você quiser estudar medicina, se você quiser estudar política, não sei, se você quiser estudar qualquer outra coisa da sua vida, a gente tem o Enem, a gente tem aí um querido provão que todo mundo fala que a gente tem que tirar uma nota para fazer uma faculdade. As faculdades que são feitas lá dentro são feitas para ensino deles, e não para ensino aqui de fora, né? E o ensino deles é o quê? É a faculdade de teologia, de alguma coisa mais voltada... É um segmento deles, assim, então, por exemplo, lá eles aprendem filosofia, teologia, latim, francês, algumas outras matérias voltadas mais para a religião, mas em nenhum momento é aberto, por exemplo, para você ter uma oportunidade de conhecer uma outra área da sua vida, sei lá, tecnologia, advocacia, você não tem esse leque, sabe? Quando você entra no ensino superior deles, é fechado, é só conteúdo dos arautos voltado para a doutrina deles. Eu não diria nem que é voltado para a teologia, filosofia, é voltado para a doutrina dos arautos, porque a gente vê filosofia e teologia lá como a que realmente existe, é estudado, o que realmente é filosofia e teologia, mas também tem o olhar de João Cládias, de Plínio Corrêa de Oliveira, então o que eles acham disso? Então sempre tudo que a gente fala dos arautos vai ter o olhar dessas duas pessoas. E uma coisa que você começou a dizer e a gente acabou tomando outro caminho, que é sobre o exorcismo, que foi um dos tópicos que repercutiram muito na mídia, pessoas aí acusando de uma espécie de, eu não sei qual que é a palavra aqui, mas não sei se uma agressão, um abuso psicológico, algumas acusações que alguns jornais noticiaram, supostamente havendo esse tipo de coisa lá dentro. Mas como é que funcionava isso? Você chegou a presenciar um exorcismo? Era uma coisa meio pesada? Como é que era isso? Conta pra gente, Sarah. Então, na verdade, os exorcismos começaram de uma maneira muito do nada, vamos usar o termo, do nada. Porque assim, a gente teve um período onde algumas pessoas dos arautos passavam por esse processo de exorcismo. E eram mulheres. Sempre eram mulheres. E não eram todas as mulheres. Eram mulheres determinadas. E aí passavam por esse processo de exorcismo. Às vezes, dentro do colégio, a gente ouvia gritos altíssimos. E isso não era tão aberto, assim. Tipo, não era uma coisa que todo mundo via. A gente sabia que aquela pessoa passava por aquele problema, mas a gente quase não via ela. Né? E aí isso começou a tomar uma proporção maior. Então, meninas que eram do colégio, que moravam em uma determinada casa dos arautos, começaram a passar também por esse processo. Né? Então, pararam de ir ao colégio por conta da quantidade de possessões que tinham durante o dia, que não era mais controlável. Então, tinham meninas que iam para as salas, chegavam lá, começavam a passar por esse processo e tinham que sair. Então, isso começou a se tornar uma coisa, assim, muito absurda, em questão de volume, assim. Então, por exemplo, na casa em que eu morei, eu cheguei a dormir com uma. Né? Eu dormi com uma e ela simplesmente ia ao colégio poucas vezes e essas meninas que passavam por esse processo de exorcismo, elas sempre andavam acompanhadas. Então, sempre tinha ali duas eremitas, que eram as irmãs das casas que acompanhavam elas. E uma questão, acho que é muito importante a gente falar aqui que nos arautos, irmãs fazem exorcismos. irmãs recebiam bênçãos de padres para fazer exorcismo. Lembrando que na igreja as únicas pessoas que fazem exorcismo são os padres, que estudam aí durante muito tempo, recebem a ordem e, através disso, fazem o exorcismo. Dentro dos arautos, as irmãs fazem exorcismos. Então, essas pessoas que andavam com as meninas que supostamente passavam por esse processo de possessão, elas faziam os exorcismos porque era muito, era muitas vezes durante o dia. Eu dormi com uma menina que ela quase não dormia. Ela passava por processos muito pesados. Então, filme de terror, literalmente, eu vivi durante um tempo da minha vida. Mas nada muito assustador, muito fora, assim, nossa, da realidade. Mas é uma coisa que as meninas, elas entravam alinhadíssimas dentro do exorcismo. E aí, às vezes, entravam numa sala e elas começavam a se debater, gritar e etc. E aí, era aquela gritaria, aquela loucura, e aí segurava. E aí, quem expulsava o demônio era expulsado em nome de João. Então, aquelas relíquias que eram utilizadas, eram impostas na pessoa que estava possessa, e era expulsado do demônio através de João. O João, fundador dos Arautos. Então, assim, normalmente dentro da igreja, quando se há esse processo de exorcismo, o padre tem todo um ritual para ser retirado e é retirado em nome da Santíssima Trindade, em nome de Jesus. E nos Arautos, não. Isso não acontecia. Então, eram impostos. Normalmente, papel de bala, sangue, as relíquias que as irmãs tinham e retirava mesmo em nome de João, que é uma pessoa ainda que é viva. Então, as meninas, elas passavam por esse processo durante o dia inteiro. Muitas, a que eu vivi mesmo, ela começou a ter um problema de alimentação, chegou a desenvolver alguns problemas de saúde e não tinha mais vida social. Foi tirada delas a vida social, tanto que até nos momentos de finais de semana, quando isso ficava muito estrondoso, fazia muito barulho e a gente morava em casa de apostolado, ela foi transferida para uma outra casa, onde a gente não tinha apostolado, ou seja, não viam pessoas de fora todos os sinais de semana, e ali era possível controlar melhor. E nessas casas onde não havia apostolado era onde a coisa acontecia com maior volume. Isso que você mencionou me fez lembrar de um caso que eu entrevistei aqui o Juliano Zardetto, que era do espiritismo, e ele problematizou uma coisa que às vezes a gente vê por aí, de algumas instituições religiosas que acabam prestando desserviço quando não encaminham essas pessoas que estão doentes, estão passando por um processo de adoecimento psicológico, muitas vezes, precisam de um acompanhamento médico, psicológico, e acabam recebendo uma espécie de tratamento espiritual, tipo um exorcismo, alguma coisa assim. Então, às vezes, e eu já ouvi casos e casos sobre isso, a pessoa está com depressão, a pessoa está desenvolvendo um quadro psicótico, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, e ela precisa de ajuda médica, psicológica, e não de um exorcismo, por exemplo, como nesse caso aí. E isso em vários tipos de instituição religiosa, a gente vê esse tipo de problema. Então, você relatando isso, obviamente eu não estou falando que era exatamente isso que acontecia, mas me passa pela cabeça essa possibilidade. Às vezes, algumas pessoas adoecendo ali, precisando de um tratamento médico, de um acompanhamento profissional, e de repente ficam desamparados e tem um acompanhamento espiritual que, enfim, pode não ter nada a ver com o que elas estão passando. Sara, eu queria só agradecer aqui rapidamente ao Daniel, que mandou um superchat, obrigado aí pelo apoio, Daniel, e o Wilson também mandou um superchat com uma pergunta aqui, vamos ver se você vai responder, eu não cheguei ali ainda não, deixa eu ver aqui, o que os arautos ensinavam sobre a inquisição, as cruzadas, idade média, reforma protestante, a buladum, nem sei o que é isso, buladum diversas, e as demais religiões, falava-se alguma coisa assim, ou vocês não estudaram, porque eu acho que ele mencionou aqui, pelo que eu estou entendendo o teor aqui da pergunta, talvez algumas coisas que não são muito legais do passado da igreja católica e tudo, isso aí era trabalhado em algum momento numa aula de história e tal, ou vocês não viram muito isso aí? Então, dentro dos arautos, a gente sempre teve, como princípio, a doutrina canônica da igreja, então era dito muito sobre isso para as pessoas de fora, então, se você entra numa igreja dentro dos arautos hoje, você vai achar aquilo perfeito, de acordo com a igreja, o que a igreja diz, só que nenhum momento é estudado, é falado de outras doutrinas, então, a gente fala de Lutério? Nossa, a gente fala de Lutério, mas a gente fala de Lutério de uma maneira assim, olha, foi o cara que fundou o protestantismo e é isso, então, não era aprofundado em nenhum momento outras coisas dentro dos arautos, então, o ensino deles era literalmente fechado, era literalmente uma porta fechada onde só entrava o que eles permitiam, então, por exemplo, ele mencionou das cruzadas, cara, cruzadas era um negócio que a gente falava dos arautos assim, muito, porque cruzadas foi dentro da Idade Média, cruzadas, as pessoas lutavam na época da cristandade, então, dentro dos arautos a gente tinha teatro sobre as cruzadas, a gente falava muito sobre isso porque eram soldados, então, soldados dentro dos arautos era uma coisa que a gente se encantava muito, tanto que uma das santas que os arautos têm ali como base em relação a essa questão de militarismo é Santa Joana d'Arc, né, e aí tem toda uma questão assim que entra dentro da doutrina, mas não se aprofunda quando se menciona outras religiões, né, naturalmente de uma forma elogiosa que esse ou aquele tema é tratado, né, aspecto mais sombrio ali do que não se fala, é tudo muito caroflável, né, interessante, quando a gente fala sobre essas questões, principalmente estudos, né, dentro dos arautos, a gente entra numa questão aqui muito, muito delicada, porque a gente sai, como eu disse pra vocês, com uma falta de ensino em relação a algumas matérias, e quando a gente sai com essa falta de ensino, a gente precisa buscar eles, né, então, por exemplo, dentro dos arautos, a gente, o Dani tava falando de questão de saúde, né, então, assim, nos arautos não existe essa questão de ir ao médico, de fazer exames, de tomar remédios, então, por exemplo, quando você está doente dentro dos arautos, tem que estar doente, assim, já a nível quase hard, né, então, a única coisa dentro dos arautos que nos impedia de fazer algo era gripe, então, se você estava gripado por conviver com muitas pessoas, a gente se isolava, né, então, tinha alguns sintomas ali, normalmente a gente chegava na encarregada e falava, ó, isso aqui tá acontecendo, estou com esse, esse, esse sintoma, ela falava, então, está gripado, e a gente parava de ir pro colégio, se resguardava ali durante sete dias pra não passar a gripe pras outras. Só que, tirando isso, por exemplo, eu tenho asma, e eu tive crises fortíssimas dentro dos arautos do evangelho, e eu tomava remédios, né, e lá a gente tem uma questão, assim, que é muito peculiar, que a gente não gosta de cuidar da saúde, né, então, tipo, eu tinha remédio, os meus remédios, eles estavam no guarda-roupa, e eu tomava eles de vez em quando, e por quê? Não que era falado assim, ó, ele não toma esse remédio, vai te fazer mal, e etc. Não, não era falado isso, a questão dentro dos arautos é que a gente não tinha essa questão de amor próprio, era pela causa, então, por exemplo, ah, eu estou sentindo uma falta de ar, está me incomodando, vamos oferecer pela causa. Tori, então, quando você se oferece a alguma coisa, né, e aí, quando você se oferece a algo, né, então, por exemplo, você se entrega ali por aquilo, você está, é, se santificando, né, você está ali mortificando a sua carne, então, ele não vai ter falado pra gente assim, olha, não toma remédio, sabe, mas, é feita uma outra coisa dentro dos arautos, então, lá dentro dos arautos, na igreja católica, a gente tem água benta, né, que é abençoada pelo padre, e utilizada em várias, em vários lugares da igreja católica. Dentro dos arautos, a nossa água benta era um pouco diferente, né, então, o Mons. o João, que é o fundador dos arautos, utilizava a roupa dele, e aí, a água que lavava essa roupa, era encaminhada pra gente, então, a gente enviava garrafas de água vazias, galões e etc., pra casa que lavava, né, essas roupas, e aí, essas roupas, essa água lá era distribuída pra essas garrafas, era enviada, né, e a gente usava essa água como água benta, tanto que nos exorcismos, essas águas também eram utilizadas pra fazer exorcismo. E, assim, era uma água que era lavada uma roupa, então, nem sempre ficava com um cheiro bom durante um longo período, então, a gente tinha que utilizar aquela água logo. E também, era utilizada uma outra água, que era a água do colarinho, então, aquela parte branca que os padres normalmente usam. Nos arautos do Evangelho, a gente tem o hábito dos padres, é todo marrom, e tem um colarinho branco dentro da gola. Aquele colarinho de João era retirado, lavado com uma outra água, e essa água a gente bebia. A gente tomava essa água e, muitas vezes, com crises fortíssimas de asma, eu tomava essa água e, às vezes, tinha sabão, né? Então, você imagina você ali tossindo com falta de ar, porque, como a gente não tomava muitos remédios, e aí vinha essa questão da água e a água que não ajuda em nada, porque a água com sabão, às vezes, dá um acreditócio pior do que você já está. E a gente tomava essa água como remédio. Então, muitas vezes, era dado para a gente, toma que você vai se curar, né? E aí tem uma outra questão também, que Lucília, aonde ela está enterrada, que é no cemitério da Consolação, lá tem algumas pétalas, né? Lá tem algumas rosas. E a gente foi lá algumas vezes, principalmente nas datas festivas, e eram tiradas algumas pétalas desse túmulo, e eu cheguei a tomar chá da pétala do túmulo de Lucília. Então, era fervido essa água da pétala, e aí eu tomei lá dentro esse chá. Era só água fervida na pétala e tomava assim, açúcar em nada. Também para cura. Então, eu nunca fui curada da minha asma, eu tenho asma até hoje. Na verdade, por conta dessas imprudências, a minha asma hoje está em um nível muito mais forte, né? E dentro dos arautos também era dito da pílula de João, né? A gente não tomava, mas eu acho que a gente pode, se o Dani quiser falar um pouco mais para frente, sobre bagar e reino de Maria. Na verdade, é o fim do mundo dos arautos do evangelho. Então, qual que era a lógica? A gente escrever lá João, Cládias num papel, fazer uma pílula de papel e comer. Então, aquilo ia saciar a nossa alma, por ele ser uma pessoa santa, né? Então, a gente ia usufruir daquele papel, aonde podia ir fazer diversas outras coisas, também curar algum tipo de doença, por conta da fé perante a pessoa que existe. Sara, eu não tinha visto nada disso nas reportagens que eu li, tanto nos sites por aí, em alguns vídeos aqui do YouTube, inclusive, e estou assim, não sabia da dimensão do que acontecia lá dentro, assim. Coisas, o pessoal aqui no chat está pulando de mensagens aqui toda hora e tudo, eu acho que todos estão como eu, assim, ou que abertos mesmo com essas informações, porque, e no final das contas, eu queria só te fazer mais uma pergunta aqui, teve gente comentando aqui no chat, um pouco confuso também, e eu já vou trazer a pergunta da Patrícia Sampaio também, que foi bem interessante aqui, mandou um superchat para a gente, mas, a gente pode considerar os arautos uma religião à parte? É um segmento do catolicismo? Como é que você vê hoje, assim, porque são tantas coisas divergentes da corrente tradicional do catolicismo, e eu fui católico, né, até meus 15 anos, e, assim, muito diferente tudo daquilo que eu vivi enquanto católico, que parece ser uma religião à parte mesmo, né, meio que reconhecida pela igreja, pelo Papa e tudo, mas tem tantos elementos diferentes que já parece ser uma divergência. Você enxerga dessa maneira também, como se fosse uma religião à parte, ou não, assim, eu estou tendo uma impressão meio errada. Bom, os arautos, na verdade, não faz parte do catolicismo, né, se a gente for parar para ver, o que realmente é a doutrina católica, o que é os arautos do evangelho, são coisas totalmente distintas, né, então os arautos a gente poderia chamar aí de uma seita à parte, né, quando os arautos foram reconhecidos pelo pontífice, não existia isso à tona, então por isso até que foi reconhecido, porque os arautos ele traz as pessoas para si por conta do catolicismo, então o que que eles trazem? Rosário, Eucaristia, Confissão, Missa, tudo o que um católico procura, só quando você começa a morar, enquanto você está participando da Missa, cara, aquilo é excelente, porque ali não tem erro, você não está vendo os erros, né, quando você começa a morar, que você começa a conviver, que você começa a ter uma percepção assim, depois que você sai, tá, que é isso que eu estou falando hoje, quando eu morava eu não tinha nada de percepção disso, é muito oculto, eu não via nada disso, e aí quando você sai, que você começa a ver a realidade do que você vive, dentro do catolicismo, e a realidade fora, você fala, cara, arautos não tem nada a ver com a igreja católica, né, eles pegam a igreja, porque até o momento está sendo agora investigado pela igreja, já saem alguns decretos aí, para usufruir mesmo da crença aqui, porque assim, o povo brasileiro tem uma crença, o povo brasileiro acredita, né, e isso encanta as pessoas, então você imagina, você tem uma crença, né, e aí você entra num lugar, parece a Disney no próprio Brasil, no meio do matagal lindo, maravilhoso, aonde tudo é extremamente perfeito, cara, aquilo vai te encantar do jeito assim surreal, então você vai entrar na igreja, vai ter aquele órgão, aquela coisa afinadíssima, aquela calmaria de espírito, em que momento você vai duvidar que aquilo existia? Em nenhum momento, né, então, eu literalmente considero os arautos uma coisa, foi o que você falou, a parte da igreja, por conta das coisas que acontecem nos bastidores, né. Interessante, muito legal, a pergunta da Patrícia Sampaio, que é bem interessante também, é ensinado o ódio aos pais, vocês são ensinados a mentir, como foi a visita apostólica? Então, nessa pegada mesmo da relação com a família e tudo, quer comentar um pouquinho sobre isso? Bora lá! Bom, a Patrícia pegou aí um ponto, né, bem importante, dos arautos, que foi a visita apostólica, e acho que antes da gente falar sobre a visita, a gente pode com certeza falar sobre isso que acontece lá dentro, que é esse ódio, né, que não é dito como ódio lá dentro, aos pais. Então, quando eu disse pra vocês da arte do sublinhar, que é uma arte sublime dentro dos arautos, que é quando a gente começa a rezar, não pensando mais na Santíssima Trindade, né, então, quando a gente reza o Rosário, normalmente a gente reza o Rosário dentro da igreja, pra Maria. Dentro dos arautos, a gente tem essa arte, que a gente sublinha as coisas, Então, assim, a gente tá rezando Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Dentro dos arautos, o Pai é considerado João. Então, a gente começa a sempre tá fazendo essa analogia. Então, tudo que emite a Pai Nosso, Senhor Nosso, Fundador Nosso, não tem a ver com Deus, tem a ver com quem mora lá dentro. E aí, quando chega em Maria, tudo que é voltado pra Maria, é voltado pra Lucília. Então, Mãezinha, Mãe Nossa. Então, essa é a arte do sublinhar, ou seja, só a galera que mora lá dentro entende. Então, se vocês verem aí, os exorcismos, João, ele fala, né, sai dela, né, em alguns momentos, ele tem essa, essa autoridade, perente ao demônio, que está dentro da possessa, e aí a galera fica, nossa, fenomenal, por quê? Aquilo ali é uma graça, ele tá agredindo a menina, mas dentro da graça, de santo que ele tem, perante a questão ali dos arautos, aquilo pra eles é extraordinário. Então, tudo isso acontece, por quê? A gente começa a substituir, o que supostamente seria o correto, né, então a gente começa a amar uma pessoa, que faz o errado. E aí eles começam a falar pra gente, que aquele senhor, que mora lá em Nome Profeta, e não sei quantos andares acima da gente, que a gente mal vê, é o nosso pai, que ele nos ama unicamente. E aí existe um dado dentro dos arautos, que é chamado de revolução e contra-revolução. São as pessoas revolucionárias. Então as pessoas revolucionárias são os nossos pais. Por que são revolucionárias? Porque vivem no mundo, porque tem o mundo deles, né, então usam calçadinhos, escutam músicas mundanas, comem coisas mundanas, que dentro dos arautos também tem coisas que nós não comemos, porque João não come. Tem essa analogia também. E aí, por exemplo, alho, João diz que o meu amigo não come. Então, em todas as casas dos arautos não tem alho. A gente não come alho, porque João não come alho. E aí é literalmente trocado os papéis. É invertido. Você começa a parar de olhar o seu pai e a sua mãe como pai e mãe, e começa a olhar João, Plínio e Lucília, como pais. Sendo que a pessoa mal te vê, né, a pessoa não te sustenta. E em determinados momentos, existia, dentro dos arautos, o episódio, que era quando João ainda morava no Tabor, que João morou no Tabor por um longo tempo, ele subia na janela, abria a janela, e jogava chocolates para as meninas que estavam na parte de baixo. Isso era uma loucura tremenda, porque, assim, ele jogava chocolates, tinha muitas meninas lá embaixo. E a galera se matava para pegar o chocolate. Nossa, se matava no nível. Tinha gente saia com galo, perna machucada. Nossa, mas eu consegui pegar o chocolate dele. E aí, esses chocolates eram usados para fazer exorcismo. As meninas guardavam os papéis. Então, assim, tinha casa, tinha armário, que tinha saquinho só de papel de bala de João. Porque era relíquia. Porque ele tinha tocado. Entendi. Quando você falou lá atrás de papel de bala, vinha o daí, então. Travou um pouquinho, Sara? Vamos ver se vai voltar. Isso. Deu uma travada. Voltou? Voltamos. Voltamos. É. Então tem que ver os papéis de bala que você mencionou lá atrás como relíquias, né? Exatamente. Vem desse episódio. E aí, quando teve um período, assim, que acabou, por conta da questão da saúde dele, né? Aquele período. E aí caiu um pouco essa questão do episódio, mas começou, né? As missas. Então, as missas com os cortejos de missa. Então, tudo que acontecia dentro dos arautos sempre foi oculto, né? Até dado o momento que começou a se tornar aberto depois dos exorcismos. Então, tudo começou a ser muito bem camuflado, vamos dizer assim. Quando a gente diz camuflado, a gente entra nessa questão que foi perguntada da visita apostólica. Então, a gente sempre andou com relíquias, com papéis. Se você entrava num colégio dos arautos na hora da aula de religião, você só ia ver caderno de João, gente. Só tinha lá uma foto colada, vídeos. A gente falava de João, a gente falava da doutrina da igreja, mas a gente falava dele. E, em determinado momento, esses vídeos dos exorcismos saíram, foi uma explosão, mas ninguém sabia, né? Não era dito dentro dos arautos o que estava acontecendo. Só a galera mais velha sabia o que estava acontecendo. E, em determinado momento, nós fomos ao colégio, um dia muito normal, muito tranquilo, e alguns cadernos que tinham fotos de João estavam sem capa, algumas partes da matéria de religião, aonde ele tinha comentado que a gente anotava, estava cortado. Quando a gente voltou para o Erem, as relíquias já não estavam mais lá, os papéis de balas já tinham sido guardados em outros locais. E aí, em determinado momento, a encarregada da casa chegou para conversar com as estudantes para falar o que estava acontecendo. Eu já sabia o que estava acontecendo porque a minha mãe, eu tinha voltado para casa e ela tinha pegado os vídeos do exorcismo e falado assim, me explica isso aqui que eu quero saber o que é isso e aí eu já sabia o que estava rolando e aí eu já estava o maior furdunço aqui em casa e aí eu já sabia o que era e lá dentro a gente não sabia porque eles não contavam, mas a minha encarregada já sabia que eu sabia que na época era a gente mais velha da casa. E aí a gente sentou para conversar como se fosse uma reunião mesmo que todas as quartas-feiras a gente tinha reunião de ordo para apontar, principalmente quando a gente entra nesse período de seis meses de adaptação, a gente tem essa questão de reunião para aperfeiçoar a doutrina dos arautas e etc. E aí foi feita uma reunião todas as estudantes e aí a gente começou a falar o que estava acontecendo e elas deram a desculpa de que isso estava acontecendo, tudo isso estava sendo guardado para a gente resguardar a imagem de João, para a gente proteger porque estava tendo alguns ataques e etc. E aí a partir daí foi assim, começou tudo a mudar, porque quando eu falei para vocês que dentro da igreja a gente reza o rosário, dentro dos arautos a gente também rezava o rosário, só que as ladainhas que a gente falava, normalmente quando a gente dentro da igreja fala sobre santo, então, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, rugai por nós. Dentro dos arautos não, era Prino Corrêa de Oliveira, Lucília, a gente chegava a falar Papito, que é como a gente chama ele lá dentro, que é pai em espanhol, ou paizinho, e a gente falava essas ejaculatórias no meio do terço. Então, quando isso começou a acontecer, nas orações também que a gente rezava na casa, nas orações de almoço, de jantar, cerimoniais, eram citados dentro das orações o nome deles, e quando isso tudo começou a acontecer, eles foram tirando isso aos poucos da gente. Então, na oração do rosário, não fala mais essa ejaculatória, não fala mais essa daqui, na oração do almoço, tirava a ejaculatória dali, trocava, então isso foi mudando aos poucos. E aí, quando foi isso para o Vaticano, que o Vaticano chegou na casa, não tinha mais essas coisas, né? Então, os colégios eram exímios, não tinha nada tão à mostra, as sacristias dos arautos nunca teve foto de Papa, sempre teve foto do fundador, eles trocaram, começaram a colocar livros de direito canônico em cima da sacristia, das mesas da sacristia, dentro do colégio, os materiais foram mudados, dentro das casas dos arautos do evangelho, foi feito um recolher de coisas, né? Então, as irmãs mesmo, que tinham inúmeras coisas guardadas, elas tiveram que tirar dos guarda-roupas muitas coisas, colocar em caixas e mandar para uma outra casa, principalmente as casas de apostolado, e aí os quadros dentro dos arautos, então, por exemplo, na casa que eu morei tinha a parte do prédio das estudantes, do prédio das eremitas, do prédio das intendentes, que as intendentes eram as irmãs que cozinhavam, que faziam parte da cozinha, e aí tinham vários, por exemplo, para ir para o andar das eremitas, tinha uma parede cheia de quadros de lucília, quando isso tudo começou a acontecer, eles trocaram por anjo, por Nossa Senhora, pelo Menino Jesus, então eles foram tirando tudo, e aí em todas as casas isso foi mudado, só não foi mudado nas casas que não ia ter visita, né? Então as irmãs pararam de andar com aquelas, porque tinha irmã que andava tubo de sangue, sabe quando a gente tira? Tinha irmã que andava com aquilo no pescoço. Os tubinhos, que são as relíquias que você mencionou. Isso, e aí quando começou essa questão das visitas, até esses tubos foram tirados, então as irmãs tinham que andar com relíquias que tinham menos volume, medalhas que tinham menos volume, e aí quando o Vaticano chegou, não tinha nada. Parecia que os arautos eram a perfeição da Igreja Católica. Muita adoração ao Santíssimo, as meninas rezavam Maria, José, e todas as doutrinas da Igreja. Ainda assim, deu ruim, né, Sara? Porque pelo que eu consegui ler, a Igreja Católica não gostou muito de algumas coisas que eles andavam fazendo, ingerências, algumas coisas administrativas, forma de arrecadar dinheiro, tinha aí alguns apontamentos sendo feitos, e pelo que eu entendi, não sei se isso foi concretizado, estavam para, bom, não sei se foi um mandamento, se foi uma sugestão ou o quê, mas chegou aí uma solicitação para poder fechar o colégio e tudo, né? Esse ponto, assim, você está acompanhando agora, se vai rolar isso, se parece que o próprio Ministério Público, não sei, ou a Polícia Civil, estava querendo mandar os meninos para casa, vocês sabem que pé que está isso? Então, pela andada que está aí, está um revoluço bem grande em relação a isso, parece que o Ministério Público está investigando os arautos para fazer um tempo já, e a gente não tinha esse respaldo, né? A gente começou a ter esse respaldo faz pouco tempo, e parece que eles vão ter até uma determinada data para enviar essas crianças menores de 18 anos para casa, porque assim, a nossa luta, principalmente a minha luta, perante os arautos, não é odiá-los, né? Não é, ah, que os arautos fechem, seria muito bacana se fechasse, né? Porque é uma coisa que talvez não agrega na sociedade, mas a luta em si, né? que eles falam de pessoas insatisfeitas que saíram, estão fazendo rebelião, na verdade, não é nem uma rebelião, porque pessoas acima de 18 anos que entram nos arautos não ficam, porque já tem a sua sanidade mental. Pessoas abaixo de 18 anos ficam, porque ainda não tem a sua sanidade mental. Então, imagina você pegar uma criança de maternidade, porque eles estavam querendo abrir maternidade, e tem pais que já vêm dos arautos desde os pais, então, por exemplo, tem irmãs dentro dos arautos que são os arautos desde o vento materno, por quê? O pai e a mãe já faziam parte dos arautos, o pai e a mãe já eram terciários, o pai e a mãe já contribuíam. Então, em que momento essa pessoa teve o direito de escolher a não ser arauto? Nunca. E ela nunca vai ter sanidade para entender o que é fora, o que é ser fora dos arautos, né? Então, a luta é a seguinte, é que façam o que quiserem com pessoas maiores de idade, né? Porque essas pessoas, elas têm ciência do que elas vão passar. Agora, pegar crianças menores de idade para passar por todo esse processo e falar que isso é correto, é uma coisa totalmente fora da linha, né? Sai muito da linha. Então, parece que eles vão ter até um determinado período e, óbvio, que eles vão atrás para não mandar essas crianças embora, isso é um fato, né? Mas a gente está aí com uma empilhada de coisas para que... As coisas estão girando, né? Depois de um bom tempo as coisas começaram a girar, porque estava em Gatô, na verdade, porque até então não é a primeira vez que eu dou entrevista, né? Não é a primeira vez que eu apareço em live. Eu dou entrevista para a Veja, se não me engano, né? Eu acho que eu te vi a primeira vez nessa entrevista, sua mãe apareceu também. Sim. E aí, eles falam que é mentira, falam que tudo que a gente fala é errado, só que, assim, tem provas, né? Então, assim, em que dado momento a gente vai aparecer na mídia para falar de uma coisa aleatória, que a gente acabou de inventar, saiu da cabeça. Não existe isso, gente. Não tem como. Principalmente a gente que mora lá dentro, não tem como a gente sair de lá e falar assim, ó, isso aqui que eu estou falando é uma mentira, bateu na minha cabeça agora um sonho e eu estou contando. Não existe. A gente viveu uma realidade que existe sim, é palpável. Nossa, e que realidade, Sarah, o pessoal não para de comentar aqui, ó, várias carinhas, o pessoal está boquiaberto também, eu não imaginava a metade das coisas que você está contando aqui. E me diz agora, então, voltando à sua experiência pessoal, por que você saiu de lá? Foi uma decisão sua? Seus pais que te convenceram? Foi uma decisão conjunta? Conta um pouquinho desse processo da decisão de sair. Na verdade, eu saí dos Arautos contra a minha vontade. muito contra a minha vontade. Então, quando começou todo esse rebuliço dos exorcismos, a minha mãe já queria me tirar, né, ela perguntava se eu passava por aquilo, porque quando a gente está dentro dos Arautos, a gente não conta nada para os pais, né, a gente muda o comportamento e não é compartilhado em nenhum momento o que acontece lá dentro. E aí, em dado momento, a minha mãe viu esses vídeos, foi quando eu falei para você que eu vim para casa e aí ela me perguntou o que estava acontecendo e eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não falava. E aí ela falou que ia me tirar. E, na verdade, eu falo para a minha mãe até hoje que foi uma das atitudes que ela não deveria ter tomado por conta da seguinte questão. Ela falou que ia me tirar em junho, só que ela ficou com medo de eu perder o colégio dos outros seis meses, né, o último semestre da escola. E aí ela esperou até dezembro. e nesse período de seis meses eu fui preparada para sair dos arautos do evangelho. Então, eu já saí contra a minha vontade, eu não queria sair e quando eu saí, eu saí a ponto de bala. Nossa, mas assim, a ponto de bala. É, porque eu saí de lá uma menina extremamente revoltada, tanto que a minha mãe, ela usa a frase, né, coloquei uma princesa e tirei um monstro, porque eu me tornei uma outra menina. E aí, na verdade, quem me tirou foi a minha mãe, né, o meu pai, o meu pai, ele ainda era alienado por conta de tudo que eles contavam, então, meu pai, ele não acreditava porque meu pai não via, né, então, prenda que aquilo ali era, meu, não, imagina, tudo que eu tô vendo aqui não é real, porque o que minha filha vive não é isso, porque eu não contava também, então, meu pai não sabia. E aí, a minha mãe que me tirou, a minha mãe falou que você vai sair e aí, teve todo um processo de seis meses aonde eu comecei a vir pra casa contra a minha vontade e eu vinha pra casa, tudo que eu vivia aqui eu contava lá, tudo que eu vivia aqui eu contava lá, tudo. E aí, a encarregada falava, ó, da próxima vez tenta fazer de uma outra maneira, ser mais calma, e etc, por quê? Eles tentavam acalmar a situação pra que eu não saísse, né? Então, como a gente faz lá, a gente fez um perfil, né, deles, então, não foi fácil sair, né, eu passei por um processo, assim, muito intenso de vir pra casa e ter que viver tudo isso, então, só pra você ter uma noção, eu vim passar o novo com os meus pais, a gente foi pra praia, não queria vir, não queria ficar em casa, e aí a minha mãe ligou pra minha encarregada e falou assim, não, ela vai vir e tá minha encarregada e falou, vai, beleza, fui pra praia, estava eu no mar de botas e hábito, lá na areia, a minha mãe, coloca uma roupa pra você entrar no mar, eu falava, não, eu falei pra senhora que não queria estar aqui, a senhora me trouxe, agora a senhora que lute, tá gente, e aí eu literalmente fui pro mar de hábito, fiquei na areia, da água, de hábito e bota, e aí a galera olhava pra mim tipo assim, essa menina veio de marco, gente, e aí a minha mãe, ela fala até hoje, porque assim, a gente foi pra um lugar que era muito quente, e eu trocava de blusa, de camisa branca, quatro, cinco vezes ao dia, porque eu pingava, mas eu não tirava água, e aí a minha mãe, ela fala até hoje, eu preferia mil vezes ter se deixado lá do que te trazendo pra casa, porque eu vinha pra casa fazer inferno, era essa a palavra, não tinha outra, porque pra mim, quanto mais inferno eu fizesse, menos ela queria me criar em casa, menos ela ia querer me tirar durante esses seis meses, e aí chegou tal dia que minha mãe me tirou, e na verdade foi um dia assim, muito impactante, porque todas as irmãs, toda a casa, foi me deixar na porta, e aí a minha mãe foi sozinha me pegar, e aí ela me pegou, e eu saí de lá extremamente revoltada, saí xingando, assim, não xingando, mas com um comportamento extremamente agressivo, faltava cumprimentar duas irmãs da casa que não estavam lá, estavam em outro local, e aí eu olhei pra ela e falei assim, me leva até tal local, a minha mãe falou não, eu falei, você vai me levar sim, e aí, por uma questão de maquinidade mesmo, de carinho, cuidado, ela me levou, e aí foi um processo bem difícil, dentro de casa foi um processo extremamente difícil, eu usei o uniforme dentro de casa por quase seis meses, tipo, de roupa dos arautos, a roupa de estudante, que é aquela roupa que você mostrou que é a blusa amarela e a saia vermelha, a gente tem a blusa branca e a saia vermelha, eu usei aquela ali por muito tempo, né, então o principal tabu é que a gente começa a viver a revolução novamente, é, essa roupa, só que a blusa é branca, essa ideia do colégio, e aí a gente começa a viver novamente aquele pensamento de revolução e contra-revolução, então a gente está no mundo contra-revolucionário, que é o mundo dos arautos, é o mundo santo, o mundo deles, e a gente vem aqui para fora para viver um outro mundo, e aí aqui fora a gente, lá dentro é ensinado que a gente tem que lutar, então a gente está constantemente numa rampa, na verdade, numa escada rolante para o inferno, então qualquer coisa que a gente faça nos leva para o inferno, imagina você viver aqui fora, pensando num lugar lá dentro, qualquer coisa que você faça você vai para o inferno, então a sua cabeça ela está constantemente maquinada para você pensar qualquer coisa que você vai fazer, uma roupa que você vai colocar, você vai para o inferno, então eu ficava dentro do quarto, rezava a maior parte do tempo, saía para comer e quando não para fazer birra, ou fazer a revolução dentro de casa, e aí ó, arar altos aqui fora, após arar altos, foi assim, quase dois anos, né, e aí todo esse processo aqui fora, ele foi bem intenso, porque eu ligava para elas, né, então eu tinha contato para as irmãs, sem a minha mãe saber, então quando a gente sai, que a gente não quer sair, a gente tem um termo lá dentro, que são as proibidas, quando a gente sai, sem querer, porque os pais tiram, que na verdade isso começou a acontecer, gente, esse termo de proibidas, depois que saem os exorcismos, porque depois que estourou os exorcismos, começou a sair muitas meninas de lá de dentro, parecia uma cachoeira assim, e saía a menina, e a galera falava, ah, ficou proibida, a gente já sabia, proibida, aí a gente já sabia o que era, e essas meninas ligavam para os arar altos, sem consentimento dos pais, estondido, e elas atendiam, e eu fui uma das meninas que ligava escondido, então no início, até debaixo da cama eu me escondia, ia para o quarto, eu guarda-roupa da minha avó, ficava conversando com elas, e elas sempre perguntavam para mim, quando eu ia ir vê-las, sabendo que eu não podia, e eu era menor de idade, e aí baixou a Sara FBI, que teve um pouco também de investigação ali dentro, de todo o processo militar, toda a preparação, porque assim, a gente tem uma preparação militar e para o fim do mundo lá dentro também, e fugi duas vezes, fugi duas vezes, sem a minha mãe saber, para lá, com o consentimento delas, com o consentimento das irmãs, elas me receberam, elas sabiam que eu ia, meu pai que me ajudou nessa fuga, porque meu pai ainda era aliciado, é assim, aqui em casa era assim, o meu pai e eu, porque eu fazia a cabeça do meu pai, e meu pai acreditava, e a minha mãe e meu irmão, então a casa era dividida, e aí passou por esse processo, minha mãe veio saber da fuga depois de um bom tempo, né, e eu fugi para lá com o consentimento delas, e continuei ligando, só que teve um dado momento que elas falaram, a gente não atende mais ligação de proibidas sem autorização dos pais, e eu fui, conversei com meu pai, pedi para o meu pai ligar para a encarregada da casa, e aí eu só ligava para elas com meu pai do lado, e aí passei por esse processo um tempo ainda, aí foi quando eu, Sara, comecei a querer ouvir o que minha mãe falava, porque a minha mãe era todo dia, isso aqui é errado, isso aqui não está certo, e aí ela começava a jogar as coisas, jogava, jogava, isso foi quase dois anos, e eu não ouvia, e eu simplesmente falei assim, cara, algumas coisas fazem sentido, só que para começar a fazer sentido, eu tenho que parar para pensar, e aí como eu fiz isso, eu parei de entrar em contato com elas, eu parei de ligar, parei de entrar em contato, e comecei a pensar, e quando eu comecei a pensar, sabe quando o quebra-cabeça ele encaixa assim, perfeitamente, e aí você fala, meu, eu não acredito que eu vivi essa realidade de tanto tempo da minha vida, e aí foi quando deu aquele estralar, que você sai de paixão, talvez num momento, eu não senti ódio, eu não senti raiva, mas você se questiona o porquê de tudo isso, né, e aí foi quando eu comecei a me abrir para entender o que eu vivi, e comecei a amenizar todo aquele comportamento de revolta, rebeldia, e raiva, e etc, e aí por que que a gente sai assim, né, porque dentro dos arautos a gente tem uma uma tese que é chamada de bagar e reino de Maria, então na Bíblia existe o apocalipse, onde se fala do fim do mundo, nos arautos existe a bagar, que é o fim do mundo dos arautos, então é quando o mundo literalmente vai acabar, e isso começou a acontecer muito mais forte depois que começaram a sair os vídeos, porque eles entenderam que a perseguição ia começar a partir daí, mas na verdade não era perseguição, os erros dos arautos iam começar a surgir a partir daí, e aí a gente é extremamente preparado para isso, então teve uma época dos arautos que a gente esperava pelo fim do mundo, literalmente, a gente esperava pelo fim do mundo, então o fundador muitas vezes dava algumas mensagens que vinha de Plínio, então em missas normalmente João lia cartas de Lucília ou de Plínio, que era trazida através dos místicos, então qual foi essa questão? Dentro dos arautos a gente tinha as possessas, e das possessas também tinham as pessoas místicas, qual que era o rolê no nosso termo para a gente entender isso? Essas meninas possessas, lembra que eu falei para vocês que começaram a ficar uma expansão assim imensa? era a seguinte questão, Plínio designava algumas pessoas lá dentro para sofrer pela causa, e esse sofrimento era o exorcismo, então por isso que muita gente começou a sofrer, e um outro ponto também é que algumas irmãs começaram a ter dons místicos para ter contato sobrenatural, então ou seja, elas tinham contato com Plínio, elas tinham contato com Lucília, e através desse contato vinha essas cartas. Tipo revelações, vamos usar o termo assim. Revelações místicas. Espiritismo seria já mediunidade, talvez, dependendo da religião vai ter um termo diferente. Que interessante. Olha, tá, continue aí, tá legal. E aí, nesse processo das pessoas místicas, normalmente as místicas elas também passavam por processos de exorcismo, só que era menos, e elas tinham muito mais contato com o sobrenatural. E aí, durante algumas missas, depois que surgiram, explodiu esse exorcismo aqui fora com os vídeos, lá dentro a gente começou a ter isso muito frequente. Então, se prepara que a bagarça está chegando, que o fim do mundo está chegando, que a perseguição está chegando. E aí, a gente começou a se preparar tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, a gente começou a ter treinamento militar, a gente usava canivete, a gente tinha canivete nos bolsos, né? A gente teve um treinamento militar mesmo, que foi um cara do exército lá, a gente comeu ração de exército, a gente aprendeu a rastejar, a como pular de uma árvore para outra, fazer uma tirolesa, como montar a barraca e dormir no frio, literalmente, para o dia que falasse assim, chegou, vamos fugir. E aí, quando começou esse processo, as casas da cidade, elas existiam, só que os alautos começaram a comprar casas no meio do mato. Então, as casas que não eram de apostolado, já eram no meio do mato e são até hoje. Só que as casas que eram de apostolado precisavam ser na cidade. E aí, elas fizeram o quê? Compraram uma casa no meio da cantareira. E aí, foi uma coisa muito, muito interessante, por quê? A gente chegava do colégio, normalmente as irmãs estavam na casa. E durante esse processo, a gente chegava e não tinha eremita nenhuma. Normalmente tinha uma, duas, no máximo três, ou quatro. E aí, às vezes, elas chegavam com a roupa cheia de barro, de lenha, e a gente não estava entendendo nada. E foi quando eles falaram para a gente que a gente ia ter uma nova casa, que era o refúgio. E aí, elas começaram a estocar comida, a limpar a casa, era uma casa muito grande, muitos quartos. E, como eles começaram a estocar muita comida, aí chegou um determinado dia que nada acontecia, a gente precisou começar a consumir essa comida. Então, teve um dado dia do ano que eles falaram que aconteceu o fim do mundo. E aí, só para você ter noção, saiu a lista do que cada um ia fazer, o que cada um ia pegar e para que carro ia para fugir para outra casa. A gente estava na casa na cidade, saiu a lista do que a gente ia fazer para ir para outra casa. E aí, chegou esse dia e nada aconteceu. A gente sempre esperava e nada acontecia. E isso era muito impactante porque eles começavam a ler lá dentro das profecias de Nossa Senhora. Então, as coisas do fim do mundo, às vezes, pegava mensagens da Bíblia e colocavam para todas as pessoas ouvirem. E muitas dessas pessoas eram crianças. Então, crianças lá dentro começaram a perder algumas noites de sono por medo. Então, você imagina falar para uma pessoa que amanhã cai fogo do céu, vai todo mundo morrer. Tipo lendo o Apocalipse. Isso, tipo isso. Para entender. E aí, quando isso começou a acontecer, a gente saiu muito de uma realidade verdadeira e foi uma realidade muito fictícia aonde a gente esperava sempre pelo fim do mundo. E depois do fim do mundo, a doutrina lá dentro, a tese era a seguinte, o fim do mundo ia vir, a gente ia ter que lutar e se fosse preciso, a gente também precisaria lutar contra os nossos pais para a gente sobreviver e só restar os arautos do evangelho na face da terra. Então, isso era o reino de Maria. Qual que era o reino de Maria? Aonde só existiriam Plínios e Lucilhas dentro de um reino. Aonde dentro de um sermão um padre chegou a falar que no reino de Maria os penilongos não iriam fazer era um reino literalmente assim. Então, era bagar, ou seja, o fim do mundo que os arautos só iam sobreviver eles e desse reino viria o reino de Maria que seria um reino extremamente perfeito. E quando a gente fala que só andariam Lucilhas e Plínios, a gente fala da Sagrada Escravidão. A Sagrada Escravidão era um ritual não aberto dentro dos arautos e que não acontecia sempre. Então, muitas irmãs não tinham capuz. Eram irmãs com votos temporários que na igreja existe. Três anos de votos temporários depois a gente faz os votos perpétuos. Quando começou esse estrondo a gente dormia às vezes passava algumas horas determinadas irmãs sumiam e apareciam de capuz. Ou seja, passavam pela Sagrada Escravidão. A Sagrada Escravidão é um ritual que os arautos pegam da consagração à Nossa Senhora que existe dentro da igreja, só que eles invertem esse papel total. Então, eles fazem uma consagração a Plínio, Lucília e João, aonde se é feito em um lugar sigiloso, tanto que as únicas pessoas que assistiam a esses rituais eram as pessoas maiores de 18 anos. Então, aonde se prosternava, fazia a consagração a João e dentro da consagração João escolhia um nome para a pessoa e esse nome ele sempre vinha com Lucília na frente. Então, por exemplo, Lucília Ruth, Lucília Margarida. Então, a irmã, ela vinha de capuz, muitas vezes ela não era chamada de irmã, mas ela estava usando capuz, que para a gente lá dentro eram os votos perpétuos, mas ela não tinha passado pela cerimônia de votos perpétuos, ela tinha passado pela cerimônia de sagrado escravidão. Então, por que só andariam Plínios e Lucílias dentro do reino de Maria? Por conta das pessoas que foram consagradas aos três iriam se salvar. Seriam pessoas perfeitas e etc. E seria um reino perfeito, onde não existiria dor, não existiria choro, não existiria angústia. E aí, quando a gente entra em toda essa questão, quando a gente vem aqui para fora, a gente vive essa realidade. Então, a gente espera receber um dado momento de uma ligação e falar assim, olha, volta, agora é o momento. Então, quando a gente sai menor de 18 anos, a gente luta aqui fora até fazer 18. Então, tem pessoas que saem dos arautos proibidas, ficam aqui fora, relutam dois, três, quatro anos, e quando fazem 18, voltam lá dentro. E são extremamente acolhidas. E essas pessoas que voltam, elas voltam com uma força e um vigor muito maior, porque, nossa, você viu quatro anos aqui fora e conseguiu voltar e aí volta. E aí tem todo um status lá dentro. Nossa, porque você passou pelo seu pai, pela sua mãe, você conseguiu voltar. E aí, eu não tive isso. O meu sonho era voltar para os arautos, só que eu comecei a alinhar os meus pensamentos e com tudo isso, eu conversei com o historiador e aí, na época, ele não sabia o que tinha acontecido da visita apostólica e eu comecei a contar essa questão da visita, a gente começou a alinhar muitos pontos e aí a minha cabeça fez um buf, foi assim, um momento, um auge da minha vida onde eu entendi que tudo que eu vivia era uma verdadeira ilusão, né, que ali não existia doutrina e eu acho que foi um dos momentos mais loucos da minha vida, na verdade, porque imagina você, eu perdi praticamente a minha infância, né, eu fiquei nos meus 12 há quase os meus 16 anos lá dentro, vivi coisas muito interessantes dentro dos arautos, mas a gente traz os arautos também muitos resquícios, né, e aí, quando a gente passa por todo esse processo que a gente entende que tudo é uma questão de falta de sanidade mental, né, porque a gente, a gente não, quando a gente fala assim, olha, sabe, na verdade não, acho que deu uma travadinha, mas, mas na verdade não, você terminou aí, a gente te ouviu, é. E aí, quando a gente fala assim, ó, os arautos do evangelho é isso, 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 na verdade a gente não tá falando sobre os arautos, a gente tá falando sobre João, porque as pessoas que estão lá dentro são reflexo dele. Então, uma menina que entra com 6 anos e vive lá até hoje, ela só faz o que pedem, ela não tem sanidade nenhuma do que ela faz, pra ela tudo que ela faz tá correto, tá exato. Então, quando você não sai e você não tem um pensamento pra poder ver os arautos de uma outra forma, você vai ficar o resto da sua vida aqui fora apoiando tudo o que os arautos fazem. Principalmente se você nunca morou lá dentro, porque você nunca vai ver o que tem dentro dos arautos. Se você só for na missa, você não vai ver nada, nunca. Quando eu comecei a fazer algumas pesquisas a respeito dos arautos, eu encontrei muitos vídeos favoráveis, elogiosos de pessoas que estiveram lá dentro e tudo. Eu fiquei impressionado porque eu já recebi pessoas de várias religiões aqui, testemunhas de Jeová, mórmons, CCB, e que não tem toda essa propaganda, essa campanha de vídeos pra poder, inclusive uma tática que eles usam, colocam o título ex-arautos do evangelho e tal, poxa, é um depoimento de alguém que saiu, mas aí é alguém elogiando. então eles usam umas táticas, pelo menos eu interpretei como uma tática, de fazer um volume de vídeos que são elogiosos pra talvez fazer um contraponto com aqueles que estão fazendo uma crítica, um contraponto mesmo à instituição. Essa foi minha impressão, não sei se é verdade. A Ana Carolina mandou um superchat aqui, obrigado Carol, desculpa pela demora aqui, mas é porque eu tenho que ouvir a Sarah e quando eu tenho um intervalinho eu posso trazer alguma coisa. Ela te perguntou se esses lugares eram como uma nova versão de Johnstown, você conhece Johnstown? Nunca ouviu falar. Eu acho que tem um documentário, não assisti ainda, mas eu já li, era um tipo de seita, eu acho que nesse livro aqui do Sam Harris Despertar um guia para espiritualidade sem religião, esse caso é mencionado, mas eu não me lembro bem assim também dos detalhes, tem tempos que eu li esse livro aqui, mas é uma galera que foi pra, se não me falha a memória, Nova Guiné, alguma coisa assim, com um cara morar no meio de um nada, assim, na zona rural e tinha essa ideia também de um fim dos tempos e eles eram os escolhidos, então eu acho que por isso talvez passou essa impressão de se assemelhar. Talvez, né? Eu acho que eu tô me lembrando mais ou menos do que é, eu acho que no dia que eu conversei com o Victor ele falou alguma coisa assim, de um cara que pegou uma galera, foi pra um nada. O final foi bem trágico, não vou nem mencionar que o YouTube todo mundo faleceu, alguma coisa assim, é, eu acho que é. Os arautos, assim, é mais ou menos nessa pegada, porque eles tiram a identidade da pessoa, né? Eles tiram. É claro que não tem um fim tão trágico, né? Porque eles estão, não são tão loucos e a gente tá no século 21, por mais que isso ainda aconteça, eu acho que não vai chegar isso de maneira alguma, mas essa questão de alinhamento de pensamento, tirar a razão, isso com certeza, a gente não tem domínio próprio, né? A gente não tem opinião própria, a gente tem nada próprio lá dentro, né? Teve uma pessoa aqui no chat que me corrigiu, obrigado, parece que é Guiana Francesa, não é Nova Guiné, não, Nova Guiné, eu acho que foi o estudo do Paul Ekman sobre linguagem corporal, inclusive amanhã a live aqui no canal vai ser sobre microexpressões faciais, detecção de mentiras, será que isso aí é mito, hein? É episódio da ciência? Então, preparem-se que vai ser uma live bem interessante. Sarah, eu quero te fazer mais uma pergunta aqui, e a não ser que apareça um superchat aqui, a gente vai chegando ao final já, mas eu tenho certeza que tem muito mais conteúdo para vir e quem sabe numa outra ocasião a gente bate mais um papo. Conta para a gente, na verdade, duas coisas. Tinha coisa bacana lá dentro? Eu gosto de fazer essa pergunta porque o meu propósito aqui no canal e especificamente nesse quadro também do testemunho cético, não é passar a mensagem de que religião é tudo de ruim, mas dentro de uma religião pode haver sim algumas coisas controversas do ponto de vista moral, do ponto de vista humanitário e assim por diante. Então é importante a gente conscientizar as pessoas sobre algumas coisas que não são tão legais, que são propagadas no meio religioso, mas a ideia é que não é falar assim, gente, não seja religioso, perca fé, não é o propósito do canal, tampouco deste quadro aqui, tá? E eu tento, enfim, no final das mordidinhas, trazer um assopro aí, perguntando para a pessoa se teve algo positivo, algo legal que você viu, que você viveu lá dentro, de repente você traga para a vida. Teve momento feliz, teve coisa legal, aprendizagens positivas, conta para a gente. Teve muitos, nossa, assim, claro, a gente tem que ver tudo com o lado bom no lado ruim da moeda, né? Os Arautos, ele traz assim, uma linhagem negativa, né? Do que a gente vive, mas não traz só isso. Então, dentro dos Arautos, eu vivi momentos de muita, muito convívio com outras irmãs, então, dentro desse convívio, a gente viajava muito, né? Então, eu fui para regiões do Brasil, já fui para o Sul, já fui para Joinville, já fui para Curitiba, já fui para Santa Catarina. Teve momentos de muito convívio, né? Acho que uma das melhores partes dos Arautos do Evangelho é o convívio que a gente tem, né? Como base, o convívio que a gente tem no dia a dia. Então, toda essa questão de, a gente tem ali um momento de palavra fechada, que a gente não conversa, mas a gente tem um momento que a gente conversa muito, né? Que são os momentos que a gente abre a palavra para falar. E são coisas muito marcantes, porque, assim, são pessoas que passam pela nossa vida, né? Independente se elas pensam por si ou não, dentro dos Arautos, a gente não falava sobre coisas daqui de fora. Então, a gente não falava assim, olha, na sexta-feira a gente tem um rolê, beleza? Isso não existia lá dentro. Mas a gente tinha um convívio com as outras irmãs que impactavam na nossa vida. Então, a gente tinha toda aquela questão de admiração das mais velhas. Nossa, aquela fulana que está nos Arautos desde a década de... Desde quando foi criado e passou por todo esse processo, conviveu com o Mons. Senhor João muitíssimo. Então, são pessoas que passam pela nossa vida, né? E quando você sai dos Arautos, de início, assim, o que você mais sente é saudade. Saudade do que você viveu lá dentro, com elas, né? Porque quando você sai, que você entende que tudo aquilo que você viu é uma mentira, você entende que o que aquelas pessoas vivem é uma mentira. Então, o que a gente vai poder fazer para ajudar essas pessoas? Sendo que elas não estão em, vamos dizer assim, com modo de entender o que elas passam, né? Então, hoje, a oratória que eu tenho, eu sempre falei muito, mas eu desenvolvi uma oratória muito boa por conta do teatro, então eu fiz teatro lá dentro de muito tempo, né? Falo espanhol, né? Hoje, por conta de lá, a gente já conviveu com inúmeras línguas, então a gente já morei com inúmeras pessoas, inúmeras mulheres, e isso faz muito bem, né? Isso te agrega. E claro que, acho que tem uma frase que define muito uma pessoa que sai dos arautos, você não é o que você viveu, você é o que você quiser ser, né? Então, o que a gente vive dentro dos arautos não define quem a gente é, quem define o que a gente é somos nós mesmos. Então, acho que todo mundo passa por turbulência na vida, né? Em diversos aspectos da vida. E os arautos, ele foi sim um ponto negativo, muito negativo, eu sofro consequências até hoje, tanto que você me vê aqui secando os olhos e não estou chorando, tá? É uma consequência de uma, de marchar mesmo no vento, muito, muito, muito vento no olho e não poder secar, né? Então, a gente marchava aí, por exemplo, no dia das mães, no colégio, a gente treinava a marcha e às vezes a gente treinava no meio do frio, muito frio, o frio que está hoje, mais ou menos, só que com muita neblina e aí todo mundo em posição de firmes, olhando para o alto, ia falar para o ar, olhando para o alto e cantando e aquele vento batendo no olho, o olho lacrimejando. Até hoje, o meu olho, eu tive como consequência isso, né? Eu já fiz tratamento com oftalmo e é uma consequência com inúmeras outras psicológicas e emocionais que eu demorei a fazer terapia, né? E quando você começa a fazer terapia perante tudo que você passou, a reação que vocês estão tendo em relação, cara, você não passou por isso, o psicólogo, ele tem, né? Então a gente sai dos arautos de uma máquina tão potente que até o psicólogo tem dificuldade de entender quem a gente é, que a gente não consegue falar para ele quem a gente é. Então a gente conta sobre dor sorrindo, a gente fala sobre coisas torturosas sorrindo, né? E isso se faz na nossa vida. Então a gente literalmente sai de lá uma pedra sem sentimento, sem emoção e para desenvolver isso de novo é muito difícil, né? Então tiveram coisas assim em ruas, né? E tiveram também coisas ruins como tudo na vida, que são os dois lados da moeda. E o saldo pelo que você está descrevendo parece ter sido um pouco mais negativo na sua experiência, né? Como eu falei antes, eu assisti alguns vídeos de pessoas que tiveram um saldo positivo e que parecem ser felizes, estarem bem. Claro que a gente não pode julgar assim, ah, até que ponto estão sendo sinceros ou não essas pessoas, mas é aquilo também que eu tento trazer aqui para o canal, né, Sarah? Não quer dizer que foi ruim para o Joãozinho, que vai ser ruim para a Mariazinha, para o Pedrinho, para todo mundo, né? Mas o que a gente tem visto por aí, de forma geral, essas repercussões, pessoas que saíram de lá e estão aparecendo na mídia, é esse saldo negativo, são essas coisas controversas que você está contando aqui para a gente que, poxa, coloca em questão mesmo se essa instituição está fazendo um bem, ou não, para essas crianças, para esses jovens que estão ingressando lá e saindo de lá. Quando você falou que os arautos, ele traz, né, normalmente, agora é arauto sem segredos, que traz essa questão de, ah, vai falar um ex-arauto, a mãe de um ex-arauto, o pai de um ex-arauto, e quando os arautos vai falar, e eles colocam alguém para falar, é uma pessoa que ainda está lá dentro, né, por exemplo, os pais que estão lá dentro, muitos pais que estão lá conhecem os arautos desde pequeno, alguns foram ex-arautos, colocaram os seus filhos e defendem os arautos com ex-dentes, né, então, por exemplo, se você pegar um advogado daqui de fora, em sã consciência, que nunca tem tido contrato com os arautos na vida, começar a pegar todas as questões, todos os processos que eles têm, em que momento vai defender um dado que existe prova contra? Então, as pessoas que defendem os arautos são pessoas que já estão nos arautos há muito tempo, são pessoas, talvez, que já foram ex-arautos ou que têm os seus filhos lá dentro. Então, óbvio que a gente vai falar bem dos arautos, óbvio que a gente vai propagar muito bem sobre os arautos. E aí tem aquela questão, ah, mas as pessoas insatisfeitas, são insatisfeitas com provas verídicas, né, são insatisfeitas. Tem motivos para estarem insatisfeitas, tristes, machucadas. Exatamente. Como você falou antes, né, do nada, ah, vou inventar alguma coisa aqui. Não existe isso, gente. Não tem como. Vamos fazer um complô aqui, uma conspiração agora, vamos inventar um tanto. Meio estranho, né? Total. E é bem estranho, né, Sarah? Para a gente fechar, então, Sarah, conta para a gente da sua vida hoje. Você falou desse processo difícil de dar esse clique, de ter esse insight, né, de mudar um pouco a perspectiva do que você viveu lá dentro. dentro e dessa dificuldade para superar, de fazer uma terapia, de... Mas como é que estão as coisas hoje? Você está melhor? A vida está massa? Está respirando bem? Como é que você está agora? Cara, hoje eu estou completa. Eu diria que hoje, é claro que eu nunca vou ser a Sarah que eu entrei lá dentro e nunca serei a Sarah que eu saí de lá de dentro também. Hoje eu sou uma outra Sarah. E é o que eu falo para a minha mãe, né? A gente nunca é o que a gente foi ontem, a gente nunca será o que a gente vai ser amanhã. A gente vive um dia de cada vez, né? Então, hoje eu me sinto, assim, não realizada, porque ainda faltam muitas metas a ser cumpridas, mas eu me sinto vitoriosa por ter passado por tudo isso. Porque, cara, quando você olha para trás, você fala, meu, eu vivi tudo isso, estou aqui ainda, né? Porque quando eu tive crise de asma lá dentro porque eu não tomava remédios, eu vi a morte por algumas vezes, porque a minha oxigenação foi quase zero. Então, tipo, eu acordava de madrugada e não conseguia chamar ninguém, dormia numa série extremamente fechada, não tinha mais visão porque estava extremamente tonta, não falava, simplesmente fazia a bomba e desmaiava e acordava no outro dia, né? Isso para a medicina é praticamente um milagre porque não tem como a pessoa sobreviver com oxigenação quase zero. E aí, eu me sinto vitoriosa por ter passado por tudo isso e estar aqui hoje, né? Poder contar sobre e sou uma menina muito realizada só por ter passado e ser quem eu sou hoje, né? Hoje eu dou aula de tecnologia, eu faço faculdade de sistemas de informação, né? Foi uma migração para o curso de sistemas de informação. Tem uma galera, assim, que me fez estar aqui hoje, e essa, a principal pessoa que me fez estar aqui hoje é a minha mãe, ela sabe muito bem disso, lutou muito, né? Ela podia ter desistido aí no meio desse processo todo, mas ela lutou para caramba, tanto ela quanto toda a minha família e todas as outras mães que lutam até hoje. E é o que eu falo, essa causa é minha causa porque eu já passei por isso, né? Então, a gente tem empatia quando a gente vê o que o outro passa, mas vai muito além da empatia quando a gente passou e precisa lutar contra isso, né? Então, a luta nunca vai ser contra a igreja católica, sempre vai ser contra as coisas que é feito lá dentro e contra as crianças, o que eles fazem contra as crianças lá dentro, né? Porque é uma coisa muito, muito escabrosa. Nenhuma criança merece passar por isso porque toda criança tem a liberdade, mesmo com sete, oito anos, de dizer que não quer beber água, de dizer que não quer ir ao banheiro, de dizer que não quer usar aquela roupa e fazer birra. Ela tem esse direito, né? Então, a luta são por elas. Crianças que estão lá dentro não têm esse direito. Legal demais, Sara, e com certeza essa sua mensagem, essa sua experiência compartilhada aqui hoje com a gente vai alcançar muitas pessoas para poder fortalecê-las, para contribuir um pouco com esse desenvolvimento de pensamento crítico, de um envolvimento religioso, como você falou, que seja mais saudável, que seja distante desses mecanismos que podem ser bem prejudiciais para a nossa saúde mental, para a nossa liberdade, para o nosso bem-estar, para as nossas relações interpessoais saudáveis, com o mundo, com a família e assim por diante. Então, uma coisa que você falou bate muito com, embora eu não seja uma pessoa religiosa mais, mas eu não sou contra as religiões, eu sou contra crenças e práticas religiosas que se opõem à felicidade. Aquilo que traz um sofrimento humano, que bitola muito a gente, a nossa visão de mundo, a nossa liberdade, portanto, trazendo sofrimento, eu sou contra isso, estou aqui para criticar, para levar essa mensagem para as pessoas, de forma que elas possam se conscientizar, se informar e tomar decisões mais acertadas na vida e com certeza a sua fala vai alcançar muitas dessas pessoas fazendo ali o seu efeito. Então, agradeço demais pela presença, foi muito bom te conhecer, conversar com você e quem sabe mais para frente a gente troca mais figurinhas e bola mais alguma coisa junto. Parabéns por tudo aí, por toda a luta sua e a Patrícia que apresentou a gente, falou, conversa com a Sara e tudo. Então, obrigado Patrícia e valeu demais Sara. Obrigada você pelo espaço, é um prazer imenso estar aqui, estamos aí à disposição, tá bom? Um grande abraço a todo mundo que estava aqui até agora, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Quase 900 pessoas, eu falei que não ia ser vezes quatro, aquela galera lá de mais cedo, a Maria das Dores Ribeiro mandou um superchat aqui no finalzinho, falou assim, estou embasbacada com o depoimento da Sara, gostaria de saber mais sobre os arautos. Quem sabe mais pra frente, tá Maria das Dores, a gente traz a Sara de novo. A gente contou aqui um pouquinho de uma grande realidade. Pois é, mas assim, foram muitas informações impressionantes que você trouxe, agradeço demais o pessoal do chat aí, quase 900 pessoas assistindo a gente nesta quarta-feira, quase 10 da noite, valeu Ariel, Marcela, pela moderação aí do chat, deixou todo mundo aparentemente bonzinho, teve gente ficando nervosa aqui, sabe Sara, depois você assiste e vê o chat. Pode deixar. Mas de forma geral, acho que tudo deu certo por aqui. Convido vocês a se inscreverem no canal, a curtir aí, ative o sininho pra não perder esses conteúdos legais, se possível também, torne-se membro pra apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. Deixei o link aqui embaixo, inclusive, pro meu canal de cortes, eu sei que live às vezes é meio longo, uma hora e meia, duas horas, no meu canal de cortes eu tô postando os melhores momentos desses papos legais que eu tenho com os convidados aqui, vídeos de 3, 5, até 10 minutinhos e a Sarah vai estar por lado aqui alguns dias. Obrigado, Sarah, obrigado, pessoal, beijo pra vocês. Obrigado pra vocês, tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.